Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe a sua vida demais e da sua família também. Hoje vou estar na Celso Garcia 7, 77 no Braz, às 19h30, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. E convido você a estar entre nós. Creio que você vai ser muito abençoado. Olha o que diz aqui, em 1 Samuel 18. Vamos começar do 7. As mulheres dançavam e cantavam, Saúl matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saúl ficou muito irritado com esse refrão. E aborrecido disse, atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a minha apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saúl olhava com inveja para Davi. O que aconteceu? No dia seguinte, um espírito maligno, mandado por Deus, apoderou-se de Saúl. E ele entrou em transe em sua casa enquanto Davi tocava a harpa, como costumava fazer. Saúl estava com uma lança na mão e atirou dizendo, encravei Davi na parede, mas Davi desviou-se duas vezes. A inveja nós encontramos em Gálatas, nas obras da carne, Gálatas 5. Apesar de hoje algumas pessoas já nem saberem mais o que é pecado e o que não é pecado, acham que tudo é subjetivo? Ah, eu acho. Ah, eu acho. Porque nós vivemos o tempo do eu não concordo, eu não concordo, eu acho. Deus me entende. Deus me entende. A verdade é que nós vivemos num mundo líquido, vazio, sem forma, que as coisas são feitas para não durar, um mundo descartável, que as pessoas, mesmo dentro do cristianismo, que é o pior, vivem dessa maneira. As coisas são feitas para não durar. Então, as pessoas descartam fácil. Isso é o casamento, os relacionamentos, a própria relação com Deus na igreja. Você pode ver com a pessoa, tem gente que já passou todas as igrejas. Não tem um lugar para chamar de lar. Não se estabelece em lugar nenhum. A pessoa, ela tem essa mentalidade. Ah, não deu certo. Sai. É igual no casamento. Por que as pessoas se separam tanto? Porque é exatamente isso. Ah, não deu certo. Larga a mão. E por aí vai. falando da inveja, que é um pecado, está nas obras da carne, como a ira é pecado, o egoísmo é pecado, fofoca é pecado, mas o povo já não trata como fofoca. Fofoca não trata mais como pecado? Fofoca, por exemplo, ninguém trata mais como pecado. Porque o povo gosta de fofocar. O povo adora uma fofoca. E o que é pior, que o mundo viva em busca disso é uma coisa, mas e os cristãos? Quantos cristãos que vivem dessa maneira? Adoram a fofoca. Não é pecado, mas fofoca é pecado. A ira é pecado. Vai lá nas obras da carne e pega o que você não souber que está escrito lá, vai no dicionário, vai no Google. Procura. Você vai saber direitinho. É pecado. Está escrito em Gálatas, nas obras da carne, Gálatas 5. As obras da carne. O egoísmo é pecado. O povo acha que o egoísmo é pecado? É pecado. A inveja é pecado. A ira é pecado. Fofoca é pecado. Glutonaria é pecado. E por aí vai. Está escrito que quem pratica essas coisas não vão herdar o reino dos céus. O que a inveja faz com uma pessoa? Torna ela miserável. Você pode ver que a inveja é um pecado que normalmente as pessoas não cometem. Elas não cometem esse pecado. Se você perguntar para as pessoas se elas têm inveja, a maioria vai dizer não, eu não. Eu sou muito invejado. Muito. Inclusive algumas pessoas são tão invejadas, tão invejadas, elas dizem que tudo na vida delas é inveja. Elas não deram certo na vida por causa da inveja. Elas não tiveram sucesso por causa da inveja. Tudo na vida delas é inveja. Aí você olha, às vezes tem algumas pessoas que você olha e pensa assim, eu gostaria de saber o que é que causa tanta inveja, né? Que as pessoas têm tanta inveja dessa criatura. Mas tudo bem. A pessoa diz que tudo na vida dela é inveja. Não deu certo por causa da inveja, ela perdeu o emprego por causa da inveja. Tudo é inveja. Mas ela não tem inveja. As pessoas têm inveja dela. Ela não tem inveja. Ela é invejada. Ela é invejada. Ela nunca tem inveja. As pessoas se orgulham da ira. Você pode ver que é fácil uma pessoa falar assim, é, eu, é, eu quando ir, eu desço a mão mesmo. Ele se orgulha. Ele se orgulha às vezes de dizer que é orgulhoso. Ele se orgulha às vezes de dizer que é egoísta. Ele se orgulha em dizer eu falo e eu sento a mão. Mas inveja não. Inveja ele nunca tem. Ele não tem inveja. A inveja, é, cada um deveria parar e analisar, porque todo mundo foi vítima já desse sentimento. Não estou falando de vítima apenas. Não estou falando de alguém que te invejou, não. Estou falando todo mundo. Já teve esse sentimento. Alguns mais, outros menos. O problema é que aqueles que detectaram, não, isso é inveja, e passaram a trabalhar contra isso, é, esses são os que encararam, admitiram. E aqueles que passam a vida, ele morre, mas ele nunca admite que ele tem inveja ou que ele teve inveja. Por quê? Porque a inveja, admitir que você tem inveja ou que você teve inveja signatures, é vergonhoso, o que dá pra PF. É a coisa que parece é algo muito vergonhoso. É vergonhoso. Eu penso que a pessoa que sofre com isso, primeira coisa, ela tem que parar de negar. Inclusive fazer uso Se é que podemos fazer um bom uso, digamos assim Vamos usar essa expressão Desse sentimento e analisar Se eu estou com inveja daquela pessoa Que foi o que aconteceu aqui com Saúl em relação a Davi Se eu estou com inveja daquela pessoa É porque eu quero o que ela tem Se eu quero o que ela tem, pronto, eu já sei Então o que eu devo fazer agora? Perseguir isso na minha vida E ao invés de ficar lá invejando aquela pessoa Lutar para obter aquilo Porque eu quero, ela tem algo, então eu quero Então eu vou lutar, não para tirar dela Lutar para eu construir na minha vida Porque é isso que eu quero Então é aquele carro É uma situação, um emprego assim Então eu vou me esforçar Eu vou me esforçar Não, a pessoa diz assim Não, eu não quero o que o fulano tem Então peraí Se você está com inveja dele e não quer o que ele tem Se você está com inveja dele E diz, eu não quero o que ele tem Então peraí, por que você está mordido com ele então? Então você precisa se estudar E saber qual o seu problema Por que isso acontece com você? E buscar uma libertação Urgente Porque quando aquelas mulheres cantaram o refrão daquela música E o Saul ouviu Ele ficou tão mordido, tão revoltado Que ele deixou o diabo entrar na vida dele Porque o sentimento da inveja É uma porta aberta para o diabo entrar na vida da pessoa O que acontece muito com o invejoso? O invejoso está em um lugar Aqueles que estão abaixo dele É um apoio para ele Ele se esconde atrás daquela situação Então o que ele diz quando ele tem um problema? Eu não sou o único Tem gente pior do que eu Eu não sou o único A passar Tem gente bem pior do que eu Bem pior Então ele se apoia Naquelas pessoas que estão vivendo situações iguais Ou piores que a dele Quando a pessoa está vivendo igual Ele diz, eu não sou o único Como se isso fosse uma vantagem Se a pessoa está pior que ele Ele diz, tem gente pior E a pessoa que está acima dele Ele não reconhece O que ele diz? Foi sorte O sujeito venceu, foi lá É sorte Ou maracutaia, coisa errada Entendeu? Maracutaia, coisa errada Coisa da brava Entendeu? Coisa feia Ele nunca é capaz de admitir o sucesso do outro O invejoso Ele Ele deveria parar e analisar E buscar uma libertação desse sentimento terrível Diabólico Que torna uma pessoa miserável Porque Ou ela justifica Tudo Ou ela queima quem está acima dela Então quem está vivendo a mesma coisa que ela Eu não sou o único Está abaixo dela tem gente pior Está acima dela é sorte Ou é maracutaia É assim que o invejoso age O invejoso é terrível E ele não percebe o que ele está fazendo com a própria vida dele Ele tem justificativa para tudo Vive alimentando um ódio E ele não busca perseguir o que ele quer Ele acha difícil Normalmente o invejoso Ele se incomoda demais Com aquela pessoa que chegou lá Que venceu Que tem o que ele gostaria de ter Mas ele não está disposto a fazer O que aquela pessoa fez Como ele não está disposto a fazer O que ele faz? Além de invejar Ele queima Ele fala mal Ele se irrita Ele começa até a odiar E ele nem sabe por que ele odeia aquela pessoa Ele não sabe Por que ele odeia aquela pessoa? É um ódio gratuito Ele odeia aquela pessoa Simplesmente porque ela está acima dele Porque ele tem Porque aquela pessoa tem o que ele não tem E ao invés dele então Parar e dizer Não, peraí Ao invés de eu ficar aqui alimentando O sentimento miserável Eu vou perseguir Um alvo na minha vida Então é isso que eu quero para a minha vida Eu vou lutar E vou ter também Eu posso ter também Não Ele não está disposto a fazer Ele tem desculpas para não fazer Como eu ouvi alguém Que me contou Que 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 Perguntaram Não sei se um professor Algo do tipo Acho que um professor Alguém perguntou Para esse professor Professor Como é que o senhor conseguiu isso E aquilo E tal E dentre essas Professor Como é que o senhor conseguiu ler tanto Como é que o senhor conseguiu Conseguiu ler tantos livros Aí disse que o professor Disse assim Para a pessoa Ah, eu vou te contar um segredo Que eu não conto para ninguém Mas para você eu vou contar Eu sento Na mesa Sento na cadeira Sento na cadeira Coloco o livro na mesa E leio Todo mundo Tem uma Uma ideia De que para o outro Foi mais fácil Bom, se ele conseguiu ler Muitos livros Ele deve ter uma habilidade Especial Ele disse Bom, o meu segredo é esse É sentar Pegar o livro E ler É isso Como é que você conseguiu isso aqui É simples Me esforçando nisso aqui Em aprender isso aqui Em realizar isso aqui Mas as pessoas tendem A colocar como Que para o outro Foi mais fácil Ele teve sorte Essa expressão sorte Ela não deixa de irritar a gente Porque às vezes você luta Para danar E aquele invejoso Que não está disposto A fazer a mesma coisa Ou você teve sorte Ou você fez alguma maracutaia Isso é triste Isso é triste O Davi estava à frente Do Saul Porque o Davi Era um sujeito focado Esforçado E o Saul não O Saul estava sempre envolvido Com alguma coisa rasa Aí quando Ele ficou sabendo Que as pessoas Admiravam mais a Davi Do que a ele Ele desmoronou Só que ao invés De ele se levantar E dizer assim Não, mas então Eu vou reagir Eu sou o rei Eu tenho tudo A meu favor Eu vou fazer por onde? Não Ele foi alimentar Cada vez mais Ele alimentou o ódio Ele alimentou a inveja Contra o Davi Tentou matar o Davi E foi, foi, foi E sabe o que Aquele sentimento De inveja Fez com ele? Puxou outros sentimentos Que foi puxando Mais outro sentimento E outro sentimento E sabe qual foi o fim Desse homem? O suicídio O suicídio Porque ao invés De ele vencer Aquele orgulho Ir lá e fazer O que era necessário Fazer Vencer a covardia Porque o Saul Foi um sujeito Muito covarde Covarde Sem foco Sabe? Você vê que muitas vezes Ao invés dele estar Cuidando do país Das pessoas Ele estava perseguindo O Davi Sem que o Davi Fosse um inimigo dele Porque o Davi Nunca foi inimigo dele Quantas vezes Eu vejo pessoas Transformando em inimigos Aqueles que nunca Foram inimigos deles Eu sempre digo Que a gente tem que escolher As nossas guerras As nossas batalhas Tem gente Que vive em guerras Que ele não Precisaria estar guerreando Que ele vive Pegando batalhas Que ele não precisava Estar batalhando Ele podia estar focado Em coisas realmente Produtivas Mas ele não está Ele não está Preste atenção nisso Vamos Deus está falando com você Talvez você é uma pessoa Que vem alimentando Sentimentos miseráveis E está aniquilando Com a sua vida Está sendo um roubo Para a sua vida Não está te levando A lugar nenhum E a inveja Tem destruído Com um monte De pessoas Quantas pessoas Que tem alimentado Esse sentimento Maligno Maldito Sabe Até a forma Delas olharem É um olhar Maligno Para as outras pessoas De revolta Elas ficam Profundamente Chateadas Incomodadas Quando alguém Passa na frente Delas Quando elas Deveriam Usar Então Aquilo Como um autoconhecimento Bom é isso que eu quero Então eu vou perseguir Na minha vida Mas não Elas não querem Fazer o que é preciso Para vencer Mas não Suportam Quando Elas encontram Alguém que está Vencendo Que tem algo Que elas gostariam De ter O problema É que você tem Que entender o seguinte Preste muita atenção Sempre terá alguém Abaixo de nós Mas sempre terá alguém Acima de nós Também Então Ou você Vai se equilibrar Se conhecer Porque talvez você É uma pessoa Que não se conhece Porque tem um grande Número de pessoas Que quando falam Elas estão falando Delas Quem está do lado Acha que elas estão falando De uma outra pessoa Elas não se conhecem Você precisa se conhecer E a começar A descobrir o que você Se conhecendo Descobrir o que você quer E E sabendo o que você quer Perseguir aquilo Se você não quiser Esforço Para chegar A um lugar Maior Então Se conhecendo Você vai ter que então Se conformar Já que você não quer lutar E ao invés de viver Invejando E cheio de ódio De ódio E ódio Sentimentos miseráveis Contra alguém Buscar a paz Para o seu coração Peraí Eu não tenho E não estou disposto A lutar por isso Então Eu não tenho por que Ficar aqui com raiva Das pessoas que tem Mas se você quer Vá lutar Mas se você não está disposto A lutar Então Aquieta E não deixe o diabo Continuar A roubar você Porque o Saúl Ele podia ter feito O diferente Ele podia ter feito Do Davi O aliado Que o Davi Era para ele Ele não precisava Ter trabalhado Da maneira que ele Trabalhou Com aquele ódio Tentando matar o Davi Desesperadamente E piorando Cada dia mais Inveja Ódio Perseguição Todo tipo de maldade Contra o Davi Ele não precisava Daquilo Porque o Davi Nunca foi inimigo dele Nunca Muito pelo contrário O Davi era um apoio Para a vida dele Um grande apoio Por sinal Um grande apoio Então o que ele podia ter feito Se ele não estava disposto A vencer Sua covardia E etc E realizar mais Ficar feliz De ter uma pessoa Como o Davi Do lado dele Já que ele Era o rei E se ele queria Ter notoriedade Se esforçar um pouco mais E perseguir Aquilo que ele queria Então ele tinha Que buscar Se ele tivesse buscado Se conhecer Que é um grande problema Das pessoas Elas não buscam Saber quem elas são Se ele tivesse buscado Esse autoconhecimento E se apegado a Deus Ou ele tinha Se esforçado Para ir mais Ou ele simplesmente Tinha aceitado A pessoa que ele era Talvez mais limitada E agradecido a Deus Por ter um Davi Do lado dele Que ia dar todo o suporte Para ele Mas não Ele queria Acabar com o Davi Como se matando o Davi Todos os problemas dele Fossem resolvidos Matando o Davi E acabar as comparações Como se nunca mais Fosse levantar alguém Maior do que ele Como se o Davi fosse A única pessoa Que estivesse Acima dele Como soldado Como guerreiro Pense a respeito Busque-se conhecer Se aproxime de Deus Porque talvez Esses sentimentos miseráveis Que você vem alimentando Na sua vida Estão roubando A sua vida A inveja Tudo começou Com esse sentimento Miserável Que o Saul Nunca combateu Mas alimentou E alimentou E só cresceu E à medida Que aquele sentimento Foi crescendo E raizando Porque ele raizou Dentro dele Todo sentimento miserável Puxa mais sentimentos miseráveis Tanto é Que ele só desceu Foi se definhando Foi se destruindo E acabou se suicidando Saul foi o primeiro rei de Israel Ele teve tudo Para fazer uma história Assim Maravilhosa De sucesso Mas ao invés De ser um homem de Deus Cheio do Espírito Santo Como quando ele começou E se esforçar Sabe Colocar força Para chegar lá Para crescer Na sua área Ele preferiu Passar a vida Invejando O Davi Perseguindo O Davi Tentando matar O Davi Como que Se eu tirar o Davi Do meu caminho Todos os meus problemas Vão acabar Você está enganado O Davi Não era Na cabeça dele Era o problema Da vida dele Muito pelo contrário Era um grande aliado E que o respeitou Até o fim da vida Mês depois dele morto Ele ainda continua Respeitando Inclusive a família dele Ele continuou beneficiando Então o Davi Sempre foi um aliado dele E sempre Teve condições De ser um grande apoio Para ele Como foi Então o Davi Nunca foi inimigo dele Então as vezes Eu vejo as pessoas Transformando em inimigos Aqueles que não são Seus inimigos Tudo por causa do que? Inveja Analisa a sua vida E se você tem sido Dominado por esse Espírito Saiba que isso Provém do mal E a tendência disso Se não for combatido É uma ruína total Em nome de Jesus A inveja é um pecado Que manda para o inferno Se crer e desejar Quiser orar comigo Prepara algo Que queira que receba A oração Eu volto já Para nós orarmos Música Legenda Adriana Zanotto Momento da oração Ó Deus Todo-Poderoso, eu oro para que essa pessoa se vista dessa palavra e que a visão dela seja modificada completamente, que ela busque se conhecer e se libertar dessa força demoníaca que só puxa as pessoas para a lama. Abençoa lares e famílias, todos que têm enviado seus pedidos para a oração e eu determino vitórias, eu consagro tudo que foi colocado para receber a oração e peço mudanças agora em nome de Jesus. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, essas pessoas fiéis que têm nos ajudado a manter o programa, que sejam prosperadas e enriquecidas e tenham mais do que o suficiente. Desperta mais semeadores, quem planta colhe, se essa pessoa passar a plantar no programa Mudança de Vida hoje com certeza ela será muito mais, muito abençoada. Então mova mais semeadores, nós precisamos e eu quero que o Senhor abençoe a cada um e que essa palavra possa transformar mentes, abrir a mente de cada pessoa. Obrigada a Deus, amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Descrivido é 0, operadora 11, 3296-9449. Celso Garcia, 777 no Brás é onde eu fico e onde vou estar hoje às 19h30 com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Esteja entre nós. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui. Falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este Ministério leva mudança de vida através da palavra de Deus a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes. Calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno. Assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor. Seja um mantenedor da casa do Senhor.